Música Vai galera, hoje parece que a corrida foi um pouco melhor Fazer um vouzinho, 7 de setembro 2020, o ano que não começou, nem vai terminar Porra, eu enrolo essas linhas no maior cuidado, bota ela aí na janta Pode dobrar do melhor jeito que você botar ali e ela vai embolar Não tem essa porra dessas linhas Aí eu tenho o segredo, vaguinho, vaguinho, vaguinho Olha lá, soltou, desembolou tudo Tá certo? Aqui você já guarda assim né? Já guarda conectado Olha só Olha o problema que você arrumou Tira isso aqui Ai filho da puta O cara vai dar nó na minha linha Não, não quero desembolar não É só puxar Só puxar o ar Essa porra já embola pra caralho E você ainda vai embolar mais minhas linhas, desgraçado Por que que você não usa a luva? A gente passa a usar a luva Eu vou levar uma semana ou não? Sem varrer Eu quero falar, eu dei um nó aqui, mas aqui Você deu um nó, né? Você deu um nó, você deu os dois nó aí Deu 500 nó Aí leva uma semana Se você não tiver essa luva Vai levar uma semana pra desembolar E aí por favor, não quero mais não Marcelo, aqui ó Olha o cara que quer decorar aqui Desgraçado, embolou meu trilhante todo Agora quer que eu desembole Eu vi que você fez Você saiu dando um monte de nó Você não passou o tirante por dentro Você fez nó Oi, ontem dia eu estive te procurando Ô Bernardo Te procurei lá um dia desse, sei lá Tua mãe não mora mais lá não? Ih, não tem jeito não Mas a bicha não sai nem a caralho Vamos cortar essas linhas aí E depois dá um nó nela Peguei tesoura lá Não, não sai não Toma aí Toma aí, toma aí Agora que eu vou tirar o ar ó Eu tava fazendo isso tudo só pra tirar o nó Ó Eu sei Eu sei que você deu o nó Carrega, quase que você não voa por minha causa Toma Mas é só porque foi o Miro Se fosse outro já tinha derrubado aqui Já tinha derrubado na porrada aqui há muito tempo Se você conheceu o Fabrício Daniel, você conhece o Fabrício Tentar arrumar alguém pra ele fazer um vouzinho duplo, de graça, entendeu? Eu brincar com isso aí Porque ele tá com duplo e tá sem passageiro Quem é o Fabrício aqui, pô? Cadê o... Ah, o Pipico desceu? Ele... Desceu Não Pegou duplo Não, porque o Alexandre arranjou um duplo Não, 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 tá pra dentro Acelerador tá pra dentro Tira pra cá O Alexandre arranjou um duplo Aí o Pipico ficou aqui a pé Vê se ele não tá aí Ele... É que falaram, fazia porra As coisas conversando é uma merda A gente vai lá e ainda mora Aí Cadê o Criança? Quase que você não voou pra minha causa, hein? Pô Só no final deu tudo certo Tá show O Pipico ficou aqui Porque o Alexandre arranjou um duplo O Pipico tava... Não, 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 o Alexandre Desceu, desceu Pode botar na cabeça Não, porque ele tava querendo uma grinha pra decolar de duplo Deixa eu ver pra não atrapalhar de jeito nenhum Vamos dar um todinho aí Vamos pro céu Vamos pro céu Pra frente pro céu Não vai puxar pro seu Pipico não Não se quiser que eu vou de atalho Joga pra cá Aí Bota a mão Bota a mão Bola aí Bota a mão Bora Não vai, remains Bamos Bola 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 Bora Bola Nご Bola 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Chegam nos 500. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, Dubu. Onde é que está a bichinha? Onde é que está? Onde é que está a bichinha? 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 Tchau, tchau. 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 60 metros por hora. 300 metros. Estou no rádio aqui, 300. Não, é porque o volume estava abaixo aqui. E aí, meu camarada? É, eu já estou aqui já congelando. De novo, sem camiseta, sem luva. Já tem quase uma hora de voo aqui. Já está bom. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha só Valeu galera E aí Maricar 7 de Setembro 2020 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto